Dry Needling ou agulhamento seco. Essa técnica utiliza das agulhas de acupuntura para desativar os pontos gatilhos, que nada mais são bandas de tensão que se formam na fibra muscular, causando tanto dores locais ou disparando dores à distância. Essa técnica visa uma melhora tanto da dor como da circulação sanguínea, melhora da oxigenação local e também o relaxamento muscular. Entre em contato conosco e agende a sua consulta. Até mais! Legenda Adriana Zanotto